Este é naturalmente um processo que, como compreende, de enorme importância, de grande sensibilidade, de grande importância estratégica para o nosso futuro e por isso vai correr dentro do seu tempo e dentro dos seus moldes. É uma transação de grande dimensão, por qualquer padrão nacional ou internacional, ou mesmo internacional, e por isso dentro deste processo vai demorar alguns meses, não estará certamente concluído dentro do ano de 2023, nunca esteve aliás isso nos planos de governo, mas isso se recordar e recuperar a história dos processos passados de privatização, aqueles que foram feitos de forma adequada irá reparar que tiveram também essa duração. Quanto à resposta específica, só à aprovação do decreto de lei, nós procuraremos fazê-lo o mais breve possível, ela só pode ocorrer legalmente depois das duas avaliações estarem concluídas, quando elas estiverem concluídas nós aprovaremos o decreto. A nossa perspectiva é, acima de tudo, assegurar um processo de privatização que reforce o papel estratégico da TAP na economia portuguesa. Esse é o valor fundamental. Nós não estamos a fazer este processo de privatização por uma necessidade urgente de redução da dívida pública, por exemplo. Nós não estamos a fazer por nenhuma necessidade urgente de matéria financeira do país. Não, nós estamos a fazê-lo na convicção de que este é o caminho que mais protege o país e que mais pode fazer com que a TAP cresça o seu contributo para a economia nacional.